Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Tébio. O vídeo de hoje é uma continuação com as dicas sobre planejamento financeiro de mudança. Então eu vou dar outras três dicas para a gente poder continuar e fechar com chave de ouro esse conteúdo, certo? Diquinha na mão e bora lá! Gente, a primeira coisa... a primeira não, continuando o vídeo anterior seria a quarta, né? Vamos considerar o seguinte, instalações. Você tem que lembrar que muitas das coisas você vai ter que pagar para instalar. A não ser que você seja uma pessoa multiuso, né? Na sua casa tem gente que faz tudo, mas costuma a gente precisar pagar. Instalação de ar-condicionado, instalação de ventilador de teto, de chuveiro, que tem lugar que você aluga a casa, que você vai, o chuveiro você tem que instalar. Então, assim, considere os custos dessas coisas, senão você vai mudar. Eu vou falar assim, se você muda no inverno e quer tomar banho de água quente, meu filho, planeja. Se não, você corre o risco de ficar outro dia sem banho ou tomar banho gelado no inverno. Então, assim, dependendo da transição, de como que está sendo a mudança, se você conseguir, até antecipa essas instalações. Por exemplo, se você conseguir mandar instalar o ar-condicionado, o instalador de teto e o chuveiro um dia antes da mudança, então você fica um dia sem ele na casa anterior, mas você mudar. Com isso já instalado, já adianta, porque a bagunça das caixas, das coisas, dos móveis bagunçados, às vezes você vai trabalhar o próprio instalador a trabalhar e ele pode vir te cobrar mais caro ou até estragar alguma coisa. Então, assim, se programa com custo e com tempo também, no caso das instalações. E, puxando o gancho dessa dica, eu já vou passar para a próxima dica, que é o seguinte, separe dinheiro para pequenos reparos no dia. É um tal de, ah, tinha uma tubulação interna que a pessoa, o eletricista não sabia, precisou comprar mais fio para instalar o instalador de teto. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, é mais fio que pode precisar, algum T, alguma coisa, separa o dinheiro para pequenos reparos. Há uma torneira que, por mais que você testou tudo no dia, abriu a torneira e estragou. Gente, eu já vi tudo quanto é histórico, sem imaginar, de coisa que deu errado no dia da mudança. Então, assim, eu particularmente tive uma mudança que eu dei muito azar. Que era cadeado o portão e tinha mais casas em volta. Era um mini prédio, né? Uma casinha assim, com várias casinhas em cima. E eu não sei o que que eu arrumei, que eu não fechei o cadeado, deixei o cadeado ir pendurado lá. O cadeado sumiu. Não sei se sumiu, se alguém roubou o que aconteceu. Eu sei que era um sábado à noite, quando a gente descobriu que não tinha cadeado para fechar o portão. E o que eu tive que fazer? Ir no shopping e gastei R$50, gente. Isso eu estou falando de há seis anos atrás. R$50 para comprar o cadeado. E chave para todo mundo do prédio. Porque eu tive que substituir a chave de todo mundo. Então, quem tinha três chaves em casa, eu tive que fazer três chaves para aquele apartamento, mas duas para o outro. Então, tipo assim... E se eu não tivesse dinheiro? O que eu ia fazer? Eu ia ter que dormir na porta, vigiando o portão para todo mundo, né? Mas, enfim, separa o dinheiro para pequenos reparos no dia que isso pode acontecer. Vai por mim. Tudo de errado pode acontecer no dia mudança. Vai acontecer. E a última dica que eu acho, assim, que é essencial e que muita gente esquece, é o seguinte, gente. Considera as despesas do dia. No mínimo, para alimentação e água. Não vai achando que por mais que você separou as coisas direitinho, as caixas... Não, mas eu sei onde está o pão para a gente comer o biscoito. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Provavelmente não vai dar tempo. A não ser que a sua empresa de mudança seja rigorosíssima. Mas, assim, sempre dá uma entrevista, sempre dá alguma coisa e aí você fica procurando comida. Ou você... Água gelada. Porque está todo mundo carregando. Você está pagando o cara para carregar, mas o cara vai chegar sem água. Dona, tem água? Então, assim, considera. Aí você fala, Ai, não, Paulo, que miséria que eu não vai ter. Não, gente. Eu estou falando dos imprevistos. Às vezes dá os imprevistos lá. Fio que faltou, não sei o que, 50 reais. Mais o tal gosta, o tal cadeado. Mais 50 reais. Mais os lanches, você colocou mais pessoas no dia. Daqui a pouco, só no dia, você gastou extra, assim, 120, 150 reais. E você fala assim, what? Onde que foi esse dinheiro? Então, assim, seja realista na hora de planejar uma mudança e considere cada um desses cursos. No sério, gente. Pode acreditar em mim. Considere. Se sobrar, sabe o que você faz? Você sai da mudança e vai para um boteco tomar cerveja. Vai ser feliz, vai fazer o que você quiser, vai comer um hambúrguer, vai fazer alguma coisa. Mas já fica com dinheiro reservado que vai ser melhor para você. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se inscreva no canal caso esse conteúdo tenha feito sentido para você. Não se esqueça de deixar um like para ajudar no vídeo com a ação desse vídeo. Compartilhe com seus amigos e com outras pessoas que estão mudando nesse momento porque, dependendo, você pode estar ajudando eles com essas dicas preciosas porque essas dicas eu aprendi na prática, colega. Então, você já está tendo um baita trondeão. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.